Eu ensino tudo no YouTube sem aparecer. É o meu principal treinamento pra você começar no YouTube sem precisar mostrar o rosto. Mas peito, se eu quiser aparecer, você pode aparecer também, as dicas funcionam pra todo mundo. Mas eu sempre digo, começar um canal sem aparecer é muito mais fácil do que começar aparecendo. Então esse curso é completar, pra você realmente seguir o passo a passo e tá com o teu canal pronto, funcionando, gerando dinheiro no teu bolso. O link tá aqui embaixo, acho que você vai curtir pra caramba. Eu fui pro lugar do Romário em 98, que eu nem esperava de jogar uma Copa do Mundo, tava indo de férias. E aí me chamo, cara, vai pro lugar do Romário, achei que era uma pegadinha. Foi pro lugar do Romário? É, sim. E o Zagallo, ele tinha me visto na seleção de base, né, o pessoal falou bem. Aí eu fui convocado com ele também, e aí ele falou, cara, eu vou trazer o Emerson. E ele arriscou, porque um menino que ainda não tinha um nome dentro do mercado. Na época criticaram ele? Criticaram muito, criticaram muito. Eu lembro que eu peguei o avião, né, que eu cheguei depois pra encontrar o pessoal. E dentro do avião, cara, eu peguei uma matéria de um jornal. Nem vem ao caso falar qual é. E tava uma charge, né, ali. Tava o Zagallo, o Zagallo e o Parreira, eu acho. Os dois sentados, jogando carta. Sim. E eu chegava, ficava em pé e falei, professor, posso jogar? Aí ele olhava pra mim e dizia assim, claro, senta com a gente, porque você só vai jogar cara. Aquilo que pegou, falou, ah, vou mostrar pra esses caras. Eu peguei essa matéria, botei no meu bolso, recortei dentro assim, levei, botei no meu armário. Eu falei, cara, essa gente vai engolir isso aqui. Olhando todo dia pra lá e... Eu falei, porque, cara, como é que pode um menino, porque um menino, 20 anos, eu vou pra uma Copa do Mundo e você não tem um incentivo do seu país, cara. É. Você fica pensando, aquilo ali, se eu não tenho uma cabeça boa, aquilo ali pode estragar. Total. Né, até mesmo a minha caminhada. Só que aquilo ali me motivou. Falei, cara, eu vou levar isso aqui, eles vão ver, não vai ser isso. Tem ainda hoje ou já perdeu isso? Não, eu tenho guardado. Tenho guardado no Brasil. Oh, que legal. Tenho guardado no Brasil. Se o pessoal ir achar, coloca na tela pra gente aí. Eu tenho. E... E aí o que que aconteceu, né? Eu acabei jogando a Copa do Mundo. Inclusive, bati um pênalti numa semifinal contra a Holanda, cara. Então assim, eu fui, eu cheguei depois. É. Comecei a treinar. Não, e fora algumas coisas que eu escutava até nos treinamentos. É mesmo? Porque assim, o pessoal achava que a culpa era minha. De ter ido pro lugar do Romário. Como assim? Eu fui convocado. Alguém me convocou. É. Então assim... Você não ligou e falou, tira o Romário e me coloca. Não fui eu que liguei, né? É. Liguei e tal. Então, aquilo ali que eu falo assim, pô, tem que ter muito cuidado. Porque é um jovem começando. E eu cheguei lá na Copa do Mundo com todas essas desconfianças. E aí eu entrei num jogo, eu entrei num jogo, eu entrava sempre no lugar do Leonardo. Tá. Quando o Zagallo queria fechar o time um pouquinho e tal, eu entrava. E aí entrei nesses dois jogos e depois na semifinal que eu não imaginava que eu poderia jogar. Imagina, Brasil e Holanda. Pô. Que até muitos falam que foi a final da Copa do Mundo. Não, foi um jogaço. Foi aquele que fazia empatar. Pô, foi um jogão, cara. Foi um jogão. Um jogão. Você lembra? Então, nós fizemos, nós nos saímos na frente e depois o Holanda empatou. Tá. Aí foi pra prorrogação e pênalti, né? É. E o Tafarel, pô, espetacular. Tafarel. Tafarel, espetacular. E como foi bater um pênalti, cara? Ah, cara. Imagina o peso da perna. Não é? Aquela caminhada. É. Do meio campo até. Ai, cara. Eu nunca bateria um pênalti, eu acho que eu não aguentaria. Mas como foi a escolha? Você falou, eu bato ou alguém falou? Então, aí tem um cara chamado Zico. É. Que era... Que ele estava conosco lá, né? Esse cara foi fundamental pra esse momento, pros ensinamentos também que eu tive com ele. Um cara que me ajudou muito nessa Copa, porque... O Zico é fantástico. Ele estava lá e aí ele falava pra mim assim, acabava o treinamento. E eu falei, cara, eu digo assim, cara, acabou o treinamento, acabou pra mim, o que que eu vou fazer, né? Só se alguém me chamar pra fazer algum tipo de trabalho, novo, aquela coisa, né? E aí o Zico falava, pega lá e vamos bater pênalti. Eu falava, eu bater pênalti? Por que que eu vou bater pênalti? É. Vamos bater pênalti. Ele fazia eu bater 10 pênaltis pro treino. E o pior, não é que eu batia assim, nós tínhamos três goleiros na época, era Carlos Germano, Dida e Tafarel. Tá. Ele chamava o Tafarel, cara. Pô, o titular. É. Então assim, né? Pô, vou trazer o Carlos Germano, né? Que não treinou como o Tafarel, o que tal. E o Dida, não, não. Ele chamava o Tafarel. Tava bem aqui. Só você ou mais gente pra bater? Tava eu batendo sozinho. Sozinho. E ele pedia pra mim bater. 10 pênaltis. Eu não entendi. Eu falei, cara, não vou bater pênalti. Pô, tem Ronaldo. É, tem um monte de gente na minha frente. Tem outros caras aqui, eu não sou nem titular, aquela coisa toda. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a bater, comecei a bater. Ele pediu, eu bati os pênaltis. E aí quando chegou no jogo contra a Holanda, eu nunca imaginei... Mas você tava batendo bem? Ele aumentava? Não, sim, eu tava batendo bem, né? Fazia ali, bati o pênalti e tal. E aí quando... Quando eu tinha que escolher os 5 batedores, eu nunca imaginei que estaria entre os 5. Quando o Zagallo me colocou, nós estávamos ganhando de 1 a 0. E ele sempre me colocava pra fechar, tipo meio campo, dar uma ajuda e tal. Aí a Holanda empatou. E foi pra prorrogação e tal, e acabou nos pênaltis. E eu nunca imaginei que eu fosse bater pênalti. E eu tô sentado, cara. Essa foto eu tenho em casa também. Tô sentado assim... No campo. E eu não esperava nada. Nada, nada. Chega o Zagallo pra mim e diz assim... Cara, a gente vai ganhar esse jogo. Eu... Vamos, professor. Você vai bater. Vamos, vamos ganhar esse jogo. Você vai bater... Não, professor. Não, não. Aí... Vai falar não também? Você vai bater o pênalti. Não tem como falar não também, né? Não tem como falar não, cara. Eu fiquei assim... Como? Eu vou bater um pênalti, velho. Você imagina o Brasil inteiro assistindo, né, cara? E assim, ó... E ele falou pra mim, você vai bater o quarto pênalti. Ah, já sabia a ordem. Só que... O que que aconteceu? Batia Ronaldo, Rivaldo e era o Dunga pra bater o terceiro. Tá. Só que o Dunga, na Copa de 90, de 94, ele bateu o quarto pênalti hoje. E aí, o que que aconteceu? Ele trocou comigo. Cara... Você foi pra terceiro. O terceiro... Se a gente colocar na balança, assim, o terceiro pênalti... Cara... É muito importante. É importantíssimo. Porque o primeiro é um bom batedor. Normalmente, que eles colocam, garante. É. O segundo, se quiser... Se o segundo faz, ok, beleza. Ok. Mas se ele não faz... É. O que que acontece depois? Porque, cara, o terceiro... Se você erra o terceiro... Tudo complica. É. E aí, quando ele falou pra mim, o terceiro... Eu falei, cara, o terceiro ainda? Porque, assim, imagina... Pô, do Dunga, tem os caras... E... Eu falei, cara, terceiro... E o Denilson era o quinto. Tá. E o Denilson... O Denilson ficava lá de joelho, cara. Não, não, não chega em mim e tal. Torcendo. Torcendo pra não chegar nele. Não chegou, né? Como que foi? Porque o Ronaldo bateu e fez. Tá. Aí o jogador da Holanda fez também. Um a um. Depois o Rivaldo fez e o da Holanda fez. Dois a dois. Aí vai o Enos. Ai, cara. Você fala assim, não, não, eu não posso perder. Cara, aquela caminhada ali foi uma caminhada... Você já pensa... Na caminhada você já pensa onde vai bater ou não? Tipo, vou bater na esquerda, na direita, no meio? Já? Então, assim, é que tem muitos jogadores... Eu não tenho... Eu nunca tive essa frieza... De trocar na hora? De trocar ou de... Tem jogadores que, pô, olha o goleiro, aquela coisa... É. Cara, eu vou ser sincero, eu nunca tive essa frieza de chegar ali. Eu já tinha algo na minha cabeça. Mas nesse dia aconteceu isso. O quê? Que eu tive que mudar. É mesmo? Porque o Van Der Sa, cara, quando ele abriu os braços... Cara, parecia que tinha dois metros de braços. Aqueles braços... Sabe, cara? Toda a torcida da Holanda atrás do gol... O gol fica pequeno. O Van Der Sa é gigante, cara. Ai, cara. E eu batia... Eu sempre batia forte, assim, no canto direito do goleiro. E era muito difícil de chegar, porque realmente eu batia muito forte naquele lado. Ele tinha que sair muito antes. Entendi. Desse dia ele saiu. Quando eu chego na bola, ele já tá... Ele já tá indo pro lado que você ia bater. Cara, eu viro o pé. E a bola vai em cima. E entra em cima no meio do gol. Ai, cara. Aquele... Quando... Quando entra... Quando entrou, assim... Sabe aquele peso... Aquela descarga. Ah, cara. Pô, e aí... Cara, aí o que que aconteceu? O jogador da Holanda vai e erra. Depois de mim. Tamo na frente. Aí o Dunga fez e o da Holanda errou também. Aí o Denilson não precisou bater. Olha que sorte. Aí o Denilson ficava lá. Então, ali foi uma experiência única. Cara. Foi uma experiência única. Imagina, velho. E de bater um pênalti novo. Controlando. É... Um cara que chegou, né, com um certo... Desconfiança. Uma certa desconfiança de todos, porque... Imagina, cara. Pro lugar do Romário, velho. Imagina se você perde. Já tinha essa desconfiança. Se você perde... Pronto. Você iria ser o culpado da eliminação do Brasil. Então, foi muito complicado mesmo. É... Agora, são coisas que... E o Zico falou contigo depois? Pô, eu fui agradecer, né? Até hoje eu não deixo de falar isso. Que legal, cara. Cara, o Zico... Além de ser uma pessoa espetacular. É. Um cara que... Tem um tamanho, né? Pô, eu fiquei pensando, cara. O Zico... O Zico estava dando atenção pra mim, cara. É. Eu cheguei... Né? É. Menino... Né? E tal. E o Zico... Cara, o Zico se preocupou comigo. Então, assim... Às vezes a gente não... Eu tô até arrepiado aqui. Pô, imagina. Às vezes a gente não se dá conta... De certas coisas. Um gigante, né? Um gigante. Um cara que eu... Eu cresci vendo ele jogar no Flamengo. Cresci vendo ele... Cara, sendo o ídolo do Brasil. E aí eu chego numa Copa do Mundo e o cara olha pra mim e diz... Vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Vem aqui que eu quero que você treine isso e tal. Eu falei... Cara, o Zico... De alguma forma... Ele sabia, né? Que poderia ter essa possibilidade. Você vê... Não foi por acaso, né? Não foi por acaso. É que eu digo... São pessoas que já... É... Cara, o cara entende de futebol. Conhece, né? Conhece. Viu também... Talvez até uma certa... Uma certa situação. É. E disse... Cara, esse cara precisa de ajuda. Porque realmente o menino chegou, tá? É verdade, né? O pessoal incomodando. Então a gente não sabe. Né? Eu, por exemplo... Depois eu fiz isso com outros... Com outros colegas. É, né? De dar essa... Olha como é legal esse exemplo, né? Às vezes as pessoas acham que... Não sei nem se o Zico sabe disso, né? Mas aquilo ali me ensinou muito a ser assim com outras pessoas. O cara que tá começando, que tá chegando. Porque eu entendi... Eu entendi que... Que foi um aprendizado. Pô, encontrei uma pessoa... Cara, Zico, velho. É. Né? Que me ajudou. Eu falei... Como é que eu não vou ajudar outros, né? Então a gente começa a aprender também com a vida, né? E o Zico me ensinou muito isso. Dentro do futebol. E eu vi que... Depois aconteceu também com outros colegas. Quando eu tava em outros clubes. Meninos que estavam subindo. Às vezes o que eu jogava fazia... Tipo a sua estreia, né? O De Rossi na Roma, por exemplo. É. Virou depois o jogador que virou. Hoje treinador da Roma. Foi um cara que começou comigo. E eu lembro de... Cara, eu tenho que ajudar esse menino. Cara... Que legal. Então assim... Mas pensando em tudo aquilo que o Zico fez por mim na Copa de 98. Então sou muito grato assim a ele. É um cara que eu gosto demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.